entrou para o calendário nacional de vacinação. O objetivo é aumentar agora a cobertura com esse imunizante, assim como aconteceu também com outras vacinas no último ano, em 2023. Oi, Bia, é isso mesmo. Primeiramente, bem-vinda aqui ao nosso Cidade Alerta, que seja uma temporada incrível. Vamos lá para as informações. Bom, em relação à vacina da Covid-19, a gente sabe que ela foi muito esperada pela população, principalmente no início da pandemia. Ela chegou, muita gente se vacinou e está disponível aí nas unidades, nos postos de saúde, de graça para todo mundo. Porém, algumas pessoas, principalmente quando a gente fala do setor infantil, das crianças, ainda está abaixo do desejado. Pelo menos, das oito vacinas mais pedidas pelo calendário vacinal, sete estão em dia em relação às vacinas em 2023. Mas a Covid-19 está bem abaixo do esperado. De crianças de seis meses a três anos de idade, apenas 5,5% dessa população está vacinada. Dos três aos quatro anos, 5,7%. É muito baixo. Com essa obrigatoriedade da vacina da Covid-19, espera-se que aumente muito esse número, principalmente pela segurança da saúde de todas essas crianças. A gente conversou com o secretário de saúde aqui de Cascavel, o doutor Miroslau Bailac, e ele confirmou para a gente que nenhuma atividade extra, aquelas campanhas maiores, a princípio será feita aqui em Cascavel, justamente pela obrigatoriedade, já que esse calendário vacinal precisa estar em dia, até mesmo para as matrículas das crianças nas escolas. A gente vai acompanhar essa fala dele, mas também fazendo nessa conscientização, esse convite para os pais, mães e responsáveis para levar as crianças até os postos de saúde. Vamos acompanhar. E as pessoas deixaram um pouquinho de lado essa questão da vacinação. Tem gente que não tomou sequer uma única dose até agora. Alguns deles já perderam a vida, porque arriscaram não querendo tomar. As crianças, elas não têm poder de decisão, mas elas devem ser vacinadas. E agora entrou no sistema público, na carteira de vacinação obrigatória, também a vacina do Covid. Então, as crianças de seis meses, há cinco anos incompletos, elas devem tomar as três doses da vacina do Covid. Essa vacina, ela deve ser feita nessas três doses, quatro semanas entre a primeira e a segunda, e para a terceira, oito semanas de espaço. Tá aí a informação, então, com o Murilo, também com o secretário de saúde, Miroslau Bailac, o doutor aqui de Cascavel, informando sobre a importância de manter os imunizantes em dia, incluindo agora o da Covid, que vai entrar assim aí no nosso calendário nacional, assim como já temos o hábito para outros imunizantes, para outras vacinas com a Covid, também passa a ser tratado dessa mesma forma. Não temos mais aquele cenário urgente e emergente da doença, mas para sempre prevenir, principalmente os mais vulneráveis, como crianças e também idosos. Os grupos de risco para a gripe também são válidos aí para a Covid-19. A gente aprendeu a lição nos últimos anos, vimos que o imunizante é seguro, funciona e agora está aí disponível em toda a região.